Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. A receita de hoje é de uma massa de bolo profissional, cheia de segredinhos aí pra vocês fazerem sucesso nas vendas de vocês. Então vamos começar então na batedeira acrescentando a nossa manteiga. Em seguida a gente coloca também o açúcar refinado. E antes de vocês ligarem a batedeira, deem uma boa misturada pra não sair voando açúcar aí pela casa de vocês. Depois em velocidade baixa, é só a gente bater aí até ficar num ponto aí de pomada. Mais ou menos um minutinho já vai tá no ponto ideal. Em seguida a gente vai acrescentar os ovos, mas reparem que eu vou colocar os ovos bem aos poucos e sempre batendo em velocidade baixa. E uma dica pra vocês, pode parecer ali que vai dar errado, dá uma leve talhada por conta da gordura. Mas gente, não se preocupa, tá? Continua batendo que dá certo. Depois a gente acrescenta ali a farinha de trigo. E só aqui com o fuêzinho, pessoal, a gente vai misturar bem delicadamente essa farinha aqui na massa. Como vocês podem ver, eu vou acrescentando também bem aos poucos. Misturo um pouco ali a farinha com a massa. Daqui a pouco eu vou e coloco mais um pouquinho de farinha. Em seguida vocês podem colocar também o leite. E aí a gente volta a misturar também com o fuê. E sempre delicadamente, tá pessoal? Pra gente não deixar essa massa pesada. Coloquem também gotinhas de baunilho, que é a gosto, mas dá um sabor bem especial. Por último ali a gente vai acrescentar o nosso fermento em pó. E voltar a misturar ali delicadamente. Só até ver que o fermento realmente incorpora na massa. Eu vou utilizar duas formas diferentes, porque eu não tinha formas aqui do tamanho igual. E aí no fundo eu só forrei com papel manteiga. Só que por baixo desse papel eu coloquei manteiga, pra que ele fique bem agarrado e não fique sambando na forma. Depois é só vocês então despejarem a massa. Eu tô utilizando a balança pra poder botar ali a quantidade certinha. Porque como eu falei, eu tô utilizando formas aí de tamanhos diferentes. Então eu quero mostrar pra vocês. Depois vocês vão levar para assar. E depois quando tiver frio, vocês vão desenformar. E o resultado final, gente, é de uma massa bem fofinha. Fica realmente bem bonita essa massa. Fica maravilhosa. E aqui ó, delicadamente é só... Não esqueçam, tá gente? É só depois vocês tirarem o papel manteiga do fundo do bolo de vocês. Que dá super certo. E aí como uma ficou mais altinha que a outra, ali por conta do tamanho das formas que eu utilizei. Eu vou estar cortando uma aqui com esse instrumento de confeitaria que eu particularmente acho maravilhoso pra utilizar. Pra gente poder aí nivelar então as massas. Pessoal, a receita então tá aí pra vocês. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Vamos vender muito bolo por aí com essa massa que é uma delícia. Um beijo, vou ficando por aqui e até a próxima.